O primeiro reconhecimento do rio Paropebas, 26 de 10 de 1967, aqui está o Breno, a aeronave de Altamira, aqui, serra arqueada, foto aqui dos voos. O primeiro pulso na clareira de N4 é Carajá e Serra Norte, clareira N3, temos aqui o Breno. Mas lembrando, pessoal, para deixar bem claro aí também que os indígenas, os povos indígenas já habitavam essas terras daqui há muito tempo, então, já tinham conhecimento que já existia minério nessa região, aquela história que passou por cima e viu uma clareira, viu que ali a mata, a canga era bem baixa, que é a flor de Carajá, a única do mundo, só se encontra aqui. Então, voltando aqui ao assunto, eles já sabiam mais ou menos ali se existia. É como guia, os indígenas já cantaram a pedra, então, eles só foram lá fazer algumas pesquisas e estudos. Então, muito importante aí a contribuição dos indígenas, dos mais antigos aí que já estão nessa terra há muito tempo. Assim como o descobrimento do Brasil, os indígenas já estavam aqui. E se a gente for puxar o assunto de outras civilizações mais antigas aí, existe até pirâmides na Amazônia, que estão aí submersas pela mata, pelo templo, mas ninguém não descobre nada sozinho, né, gente? Ninguém vai passar a que tinha alguma coisa assim, né? Então, tem que ter uns guias, tem que ter uma localização. Claro que hoje em dia a tecnologia está muito avançada, dá para saber se tem mineral com equipamentos potentes, então, só para a gente registrar aqui o descobrimento da maior mina de ferro do planeta, que é Carajás, tá? Então, para ser justo aí que os indígenas têm uma contribuição muito grande. Mas a gente sabe, né, que quem leva o mérito sempre é alguém, né? Então, a imagem da descoberta aqui de Carajás é do Breno. Nada contra ele, um cara bacana, tem o seu crédito, né, tem o seu valor, mas os indígenas também, por isso que a gente tem que respeitar, pessoal, os indígenas, né? Porque eles já estão aqui há muito tempo. Aqui me lembra um pouquinho de Avatar, né? Ah, porque descobriram lá o minério lá e tal. Não, mas o verdadeiro dono lá da terra lá eram os povos, né, azuis lá do Avatar. É praticamente só fazendo aqui lá uma comparação, né? Então, é isso. A gente precisa de minério, como todo mundo. Os indígenas também, eles querem estar inseridos também nesse lado, né, da urbano, esse lado, né, do homem branco, né? E eles merecem também, né? Merecem sapato bom, tênis bom, celular, o que eles não usarem, né? Se a gente utiliza também muitas coisas deles, a cultura, né? E várias outras coisas aí, tá bom, pessoal? Então, todo mundo tem a sua importância nesse contexto histórico de Carajás. Forte abraço. Aqui é só um pequeno resumo da verdadeira história de Carajás. Quer aprender mais? Tem muitos livros aí que contam a história da nossa gente e do nosso povo. Valeu, gente. Forte abraço. Tchau.